Começa agora o programa Loft. Oferecimento, sacolão elite e flor da pele, salão e estética. Traga o seu pet como ele realmente merece. Traga-o para o Bicho Chique Pet Store. São serviços de banho, tosa, estética canina e felina. Venda de rações e acessórios para cães e gatos. Visite Rua Gustavo Richard, número 249, sala 7, no centro de Camboriú. Terrenos em condomínio fechado na Praia de Zimbros. Área de lazer completa com piscina, quadra poliesportiva e playground. São 95 lotes com 360 metros quadrados e prontos para morar. Realização Gela Fit. Hoje estamos aqui na Cachaçaria Maxcana e viemos conhecer de pertinho todas as novidades. Confiram as imagens. Hoje estamos aqui com a Dani. Ela vai estar falando um pouquinho sobre os eventos da Casa Maxcana. Olá, tudo bom? Obrigada por estarem aqui. Então, a gente está promovendo vários eventos para poder movimentar as pessoas poderem conhecer também a Maxcana. A gente tem o Borrano Batom, que acontece toda a última sexta-feira do mês. Agora a próxima edição vai ser no dia 31 de agosto. Mas mesmo assim, todas as sextas-feiras a gente deixa um espaço reservado. O Borrano Batom é um happy hour exclusivo feminino. Então é para todas as mulheres virem aqui, relaxarem, conversarem, darem risadas, fofocarem e se divertirem. A gente também tem um segundo evento, que é o Desapega Guria. Também está em sua segunda edição. A gente faz geralmente no segundo sábado de cada mês, que é o momento de desapego mesmo. Para poder ver aquela roupa que você tem no seu armário, que você não quer mais. Você quer fazer o desapego, pode ser por troca, pode ser por venda. E aí a gente seleciona aqui para poder deixar uns espaços para alguns expositores. Teria mais alguma novidade sobre a casa? A gente está trabalhando com esses dois eventos agora, mas a gente já está alinhando alguns outros eventos para jogos, jogatina, para você poder jogar cartas, alguma coisa com seus amigos aqui. E por enquanto é isso, mas já estamos com várias novidades já engatilhadas para a gente soltar. Então faz um convite para o pessoal para vir estar conhecendo? Então, acho que o melhor convite realmente é vocês virem até aqui, experimentarem todos os nossos sabores e virem que cachaça é chique e é legal. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada, eu. Hoje estou aqui com o Vitor. Então, Vitor, conta para a gente como surgiu a ideia. Bem, Larissa, boa noite. Tudo começou quando a gente tinha um produto que a gente gostava muito, que é a Gabriela, que é a nossa cachaça de cravo e canela. E morando aqui na cidade há alguns anos, nós sentimos um pouco de falta dela. Então, como a gente não conseguiu achar no mercado nem tudo parecido, a gente foi até o Alambique e conversou com o dono, o mestre alambiqueiro, e teve a ideia de trazer para cá. Aí que construiu a cachaçaria. Então, é a primeira filial do Sul, é isso mesmo que você estava me contando? Isso mesmo, Larissa. Nós estamos a primeira filial do Sul do Brasil e esperamos ser a primeira de muitas. Vitor, então vocês também cedem um espaço para aquele pessoal que gostaria de estar fazendo um evento? Conta mais para a gente. Sim, nós temos uma casa com disponibilidade para 30 pessoas. E caso alguém queira fazer algum evento, seja corporativo, seja pessoal, é só que tenham contato conosco que a gente pode acertar isso melhor, mas nós cedemos sem nenhum custo. E esses eventos seriam quais, assim? Você pode fazer uma rodada de negócios, pode-se ser uma despedida de solteiro, pode-se fazer um happy hour entre amigos, realmente a gente pode dar todos os casos. Você teria algum contato para estar passando, redes sociais? Sim, para quem gostaria de nos encontrar, nós estamos no Instagram como arroba cachaçaria Max Cana. Temos o nosso site, que é maxcana.com.br E também, caso queira ligar para a loja para nos conhecer melhor, o telefone é 4799742-3500. Vitor, muito obrigada pela sua entrevista e sucesso! Muito obrigado, Larissa. E também te convido a experimentar uma dose da nossa casa. Vou experimentar, obrigada! A parceria que você precisa, com a credibilidade que você procura. Na ClioMed, você realiza exames admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho e muito mais. Além de completa assessoria em segurança do trabalho. ClioMed, há mais de 15 anos cuidando da saúde das empresas. Há mais de 9 anos no mercado, com atendimento completo para hotéis, bares e restaurantes. Em Balneário Camboriú, a melhor opção em comprar frutas, verduras e legumes é no Sacolão Elite. Produtos fresquinhos e de qualidade todos os dias. Conheça e visite o Sacolão Elite, Rua Angelina 260. Revista Camboriú. Entrevistas, saúde, lançamentos e a cobertura completa dos melhores eventos da região. Você só encontra aqui. Vai abrir sua empresa? Ampliar seus negócios? Anunciantes têm a cobertura completa e gratuita. Você precisa fazer parte deste COVID? Então acesse revistacamboriú.com.br e saiba mais. Revista Camboriú, muito mais que publicidade. Está procurando o Pet Shop para o seu melhor amiguinho? Temos uma dica especial para você. Pet Shop Amigo Bicho, com serviço completo. Banho, tosa, leve trás e consultório veterinário especializado. Rua Oscar Vieira, Centro Camboriú. Pet Shop Amigo Bicho, o verdadeiro amigo para o seu pet. E hoje o programa Loft está para lá de especial. Eu vou bater um papo com mulheres maravilhosas. A psiquiatra, doutora Vanessa Adegas Menin. Teremos também a empresária Sandra Brondina. E a Life Coach e empresária Talita R. Confira. Doutora Vanessa, qual a importância de estarmos debatendo atualmente um tema tão polêmico como a desmorfia? Então, Dani, a desmorfia é o transtorno desmórfico corporal. É uma doença psiquiátrica caracterizada pela preocupação obsessiva em relação a um defeito imaginário ou mínimo. E essa pessoa acaba tendo um sofrimento psíquico intenso e prejudicando o seu funcionamento global. E a importância é pela prevalência. Cerca de 2,5% da população tem tal transtorno. E são pessoas que procuram muito cirurgias plásticas, né, Talita, procedimentos estéticos em geral. Mas de uma forma não saudável, de uma forma obsessiva. Doutora Vanessa, como diagnosticar a doença? E quais os tratamentos? Na verdade, Dani, quem faz o diagnóstico são as pessoas ao redor do paciente. Essas pessoas desmórficas não percebem o problema. Então, são pessoas, como nós percebemos, que checam muito o defeito, né, o defeito imaginário ou mínimo no espelho. Ou são pessoas que fogem obsessivamente do espelho. São pessoas que usam muitas roupas ou maquiagens em excesso, fazem procedimentos estéticos em excesso, mas não de uma forma saudável, como poderia ser. E o tratamento é multidisciplinar. Tanto psicoterapia, geralmente terapia comportamental, como farmacológico também. Então, as medicações que agem no sistema da serotonina são as mais utilizadas. Mas como provavelmente tem diagnósticos diferenciais, tem comorbidades psiquiátricas, tem que ser muito bem avaliado. E o tratamento acaba sendo um pouquinho mais longo, mais extenso, mas tem tratamento com certeza. Caíta, e como uma profissional de Life Coaching pode intervir no tratamento desse paciente e também diagnosticar a doença, né? De repente, através dessa obsessão pela beleza. Como que é o teu tratamento? O Life Coaching, na verdade, ele é um Life da vida. Nós podemos trabalhar todas as áreas da vida da pessoa. Então, quando uma pessoa chega na clínica, foi onde eu desenvolvi esse amor tão grande pelo Life Coaching, porque eu precisava me melhorar para atender esses pacientes que, às vezes, vinham com esses traços. E não só da disformia, né? Então, o que eu achei interessante isso? Ter ferramentas, ser um suporte de ferramentas poderosas. A partir do momento que eu começo a ver que a pessoa tem muito esse traço, o perfeccionismo, realmente, começa a mostrar diagnósticos que vêm lá da infância e que é muito uma coisa. O sonho dela, a vida dela só vai ser melhor, só vai ser maravilhosa. Ela só vai conseguir depois que ela realizar esse sonho. Aí eu acho que, na verdade, nesse momento não é o momento de estar na cirurgia plástica. É o momento de a gente olhar para dentro delas, tentar mostrar para elas, né? Desenvolver autoconfiança, 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 para poder chegar e dizer... De repente, você precisa passar por uma pisciada, dar uma conversa... Então, eu acho isso muito interessante, poder estar fazendo esse trabalho dentro da clínica de engenho, para deixar os pacientes com mais qualidade de cirurgia. E o resultado final é absurdo, né? Porque se a pessoa está mais tratada psicologicamente, está com uma cabeça melhor, o sucesso na cirurgia é muito maior. E eu acredito que com a Sandra, né? Tendo uma agência de modelos, deve ser algo, assim, muito rotineiro, né? De você ver essa questão da exigência das modelos com elas mesmas, né? Como que você trabalha essa questão dentro da agência, Sandra? É muito interessante, porque quando a gente olha para uma mulher muito bonita, modelo... Modelo já significa exemplo, né? Então, ela é um exemplo da sociedade, essas mulheres geralmente olham e dizem... Meu Deus, essa mulher não deve ter problema nenhum de eu assistir. Mas é a foto que elas levam para a Thalita para dizer... Eu quero ser assim. Mas, na verdade, essas mulheres, elas têm um padrão de exigência muito alto, porque elas tem meio a várias mulheres, uma mais linda que a outra, correndo para um objetivo, que é a carreira, onde elas precisam se destacar de alguma maneira. E isso pode chegar a gerar parte do trabalho e pode gerar essa certa obsessão. O nosso trabalho, como a gente já existe há seis anos e isso já é uma coisa treinada, a gente já tem essa sensibilidade, é fazer desde o momento que ela chega, não importa a idade que ela tenha, e quanto mais cedo, melhor essa conscientização. Às vezes a gente trabalha com isso, está chegando com 13, 12, 13, e, bom, ela vai ser top model com 16, 18, mas já vamos começar a trabalhar. Quanto antes, a gente trabalha melhor. O nosso trabalho é fazer ela entender que ela vai chegar aonde ela puder, ou tiver que chegar, justamente por ser quem ela é. Com as características dela, com a genética dela, se ela pegar aquele trabalho ou quem, se ela não pegar, não era porque dela, era por outro caminho. Existem hoje, graças a Deus, vários mercados. O nosso conceito de beleza também, em questão de mídia, está muito diversificado, até pela globalização, por essa questão de nós, hoje, temos a possibilidade de mudar o modelo para o outro lado lindo. Até porque as modelos não precisam necessariamente ser magrinhas, tem as modelos full size também, né? É, exatamente. Hoje existe um padrão muito grande, full size. fitness, é uma moda. Então, o que é uma obsessão para o modelo fitness? O que é uma obsessão para uma modelo que tem o perfil de Nova York, que tem o perfil de Europa? Ásia é outro mercado que absorve muito a modelo, que tem uma rentabilidade muito boa, e que não é um mercado tão exigente, é um mercado que é uma mulher mais realmente bonita. É outro perfil, nem tanto com altura eles pegam. Às vezes eles até preferem as no aviãozinhas, porque as roupas deles estão pequenas. Aqui no sul do Brasil, a gente tem um perfil, né? Até os produtos, né? A Coca-Cola antes estourou. Hoje tem até Coca-Cola verde, né? Sim. Porque assim como a consciência da alimentação, a consciência hoje, estamos nos conscientizando para várias partes, para a qualidade de vida. Todos temos oportunidades. Todos temos oportunidades. Na agência, hoje, nós temos um leque de um estarei muito grande. Revista Camboriú. Entrevistas, saúde, lançamentos e a cobertura completa dos melhores eventos da região. Você só encontra aqui. Vai abrir sua empresa? Criar seus negócios? Anunciantes têm a cobertura completa e gratuita. Você precisa fazer parte deste Covid. Então acesse revistacamboriú.com.br e saiba mais. Revista Camboriú. Muito mais que publicidade. Há mais de nove anos no mercado com atendimento completo para hotéis, bares e restaurantes. Em Balneário Camboriú, a melhor opção em comprar frutas, verduras e legumes é no Sacolão Elite. Produtos fresquinhos e de qualidade todos os dias. Conheça e visite o Sacolão Elite. Rua Angelina 260, em Balneário Camboriú. 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 Obrigado.